E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao 7 Days Dubai. E nós vamos fazer a Chatega Messiah Level 5. Claro, nós vamos tentar pegar, não sei se vale a pena. Vamos tentar pegar... O cara tá trancado, né? Vou dar uma cabeçadinha, Kai. Vamos tentar pegar o Lutl em cima duas vezes. Será que vale a pena? Pula, pula de novo. Pula, vai, vem. Não! Não! Tá trancado, eu vou te ajudar, peraí. 1.500 XP, o opo, tio. Será que vale a pena nós pegar aquele troço lá em cima? É, porque também seria... Ou eu já peguei, peraí. Vamos dar uma olhadinha, depois a gente volta aqui, porque... Vai ser uma missão longa, né? Faz parte do processo. Uma missão Tier 5. E a gente vir na Messiah e não pegar duas vezes o Lutl. É meio... É meio chato, né? Então vamos pegar o Lutl bom. Duas vezes. Vamos tentar fazer meio rápido. Pra nós não ficar demais aqui, porque vai dar quase uma hora esse capítulo. Vai ser uma missão. Não vai ser mais fácil. O que é mais que vai chegar? Vai ser uma missão. É meio 후보. 1.500 XP, o lugar que vai passar o brilho, É meio escoffalda. É meio que vai ser mais fácil. É meio que vai ser mais fácil. Para essa carregadinha aqui matar um, né? Não vou nem matar aqueles urubukas da missão. Depois nós vamos tentar fazer tudo pelo caminho, mas é... Fazia tempo que a gente não fazia uma fábrica dessa, agora está no... E vamos ver que bicho que vai ter lá dentro, né? Pulei, pulei, pulei errado. Rapaz, já deu errado o bagulho, tio. Vocês viram, gente? Vou botar uma escadinha, sempre põe um bloco. Em vez de colocar uma escadinha, eu coloquei duas, mas na frente e uma atrás, pulei por cima e caí do outro lado. E esse urubu se aproveita em qualquer situação, cara. Esses vagabundos. É, o certo é subir matando aqui, viu? Matar devagarinho para não acontecer o que aconteceu comigo aqui agora, né? É que aqui o bloco, ele é ruim de colocar aqui, ó, né? Olha ali como é que ficou as escadas, ó. Agora vamos fazer com o joelho quebrado. Já começou as doenças, né? Hum, aqui... Cadê a minha... Tá aqui, né? Bom, essa escada aqui, eu posso deslargar aqui e botar meu... Uma coisa inteira. Eu sabia que tinha uma coisa a mais faltando, porque eu tava com muita coisa na mão. Peças, 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 peças. Munição. Tem essas coisas aqui. Nem vou nem levar, né? Tá. Você tem o urubu, e eu vejo suas forças como grandes como minhas. Você tem o urubu, e eu vejo suas forças como grandes como minhas. Ó, me veio. Eu não sabia fazer a alva, é que eu não me preocupei, né? Onde é que veio um esquemate lá? Porque eu fui lá e peguei a alva direto lá no troço, né? Bom. Ó, vamos lá. Vamos startar a missão. Vamos começar. Talvez a gente não atira demais, pra não atrair todas as gritadeiras do mundo, que senão, a gente não consegue terminar a missão também, né? Mamãe! Ela vai me ter parado no trocinho, ali não parou. Esse porco não tem hitbox. Vamos lá, sem mais delongas, vamos entrar e vamos fazer, então, né? Que delonga, o quê, cara? Que delonga? Eu não sei se é de longa ou se é de curta, velho. Vamos tentar pegar todos os troços. Um pouco a gente vai jogando fora. Aqui, ó. Primeiro, a gente tem que falar com o porteiro. Como é que vai pra ser, rapaz? Acho que deu pra ti, não. Tá, vamos ver se eu lembro. Tá, aqui em cima tem uma caixa. Tentar fazer o loot melhor, pelo menos, né? Mas não vamos quebrar tudo, as coisas, tudo, 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 porque senão a gente não vai sair daqui nunca mais, né? Mas o loot bom aqui, vamos fazer ele, com certeza. Eu vou tirar isso aqui da mão, gente. Já estamos com o kitão. Agora tá sobrando, a gente tá fazendo, né? Comprando, pegando lá. Então, eu uso um, dois, lá, às vezes em quando, sabe? Então, chega a ser um. Vamos ver todo o caminho pra fazer a fábrica. Vamos ver se a gente lembra, né? O marretão tá cabuloso. E nós temos velocidade aqui dentro ainda, ó. Então. Aí sim. Aí desagrega, né? Olha isso aí, isso que não bate aí na cabeça, ó. Opa, aqui não tinha morrido, velho. Capacete de mineiro na cabeça. Esse joelho aqui não vai... Quatro minutos. Ok, vamos lá. Essa estamina que eles... É o segredo desse jogo, que é essa estamina que eles botaram, gente. Essa estamina ralada aqui, ó. O que sempre atrapalhou o machadão, que ficou difícil no 7-Day, foi quando eles mexeram na estamina, né? A gente correu o mapa, passava a lua de sangue. Quando eles botaram essa estamina pro zero, cagou o troço, ó. A gente leva essa alva aqui, né? Começando a jogar fora, isso aqui não tá mais usando, né? Ah, vamos comer essas panquecas aqui, ó. Começando as panquecas, quando eu vou ler esse troço, a gente faz a experiência. E as outras coisinhas a gente vai levando, né? Essas chaves aqui também não adianta mais eu levar. Vambora que o caminho tá longo aí. Vamos dar uma olhadinha, eu não lembro se tem zumbi aqui. Agora nós vamos ter que ir lá pra dentro, né? Não, aqui não tem. Aqui sairia nessa área aqui, né? A gente já teve. Teria a entrada, volta por aqui. Vamos ver se eu consigo fazer o caminho certo, sem quebrar as paredes, né? Mas a gente faz só na manhã do Ganso, que atrás sempre tem um. Cadê tu? E aí é sim senhor, e aí é! menininha apanhando de marreta o negócio está feio é tinta amarela por que que eu estou com dois coisinhas aqui gente por que esses dois coisinhas e aqui armor eu botei os pontos né gente botei os pontos tudo ali em é que eu tenho a vida máxima que eu coloquei do mod coloquei os pontos em intolerância também né aqui é um problema aqui eu sempre corri dele se quase morri já aqui várias vezes e aí and e aí Que marretada bem dada, tio Vai, dá injeção no capeta Antes que eu me esqueça Vamos tomar saquitão, gente Pra nós ter a regeneração de vida, né Então, missão tier 5 Vale a pena gastar Pra tu ficar mais tranquilo, né Ah, já tá mostrando amarelo Lá pra cima Ah, eu tenho que achar os trocos Tem uma caixa aqui no telhado Aqui, gente Aqui, ó Dois reparkite Mas tá bom Vem enfileiradinho É isso, vem Não, vocês tem que vir Você tem que vir Velocidade Assim não dá, tio O policial Passando por cima da mina Não fica olhando pro cara No chão Viu que ele ficou olhando Pro bicho que tava caído no chão O mais difícil de matar Eu acho que o urubu A pancada, né Vamos lá Achei que tinha Aquela é uma pomba Aqui de dentro Tem que sair vários Sai daqui, capeta Bem-vinda Bem-vinda, tia Bem-vinda, tia Ah, é? Pegou fogo bem no meio das pernas Ai, daqui Aqui, que esse fogo Vou tirar nós das panquecas Vamos comer uma Vamos comer esse aqui E não tem bicho Era pra ter Se eu não me engano A gente vai por esse canto aqui agora Eu não tenho mais certeza, né Ai Eu não queria que aquele cara caísse lá embaixo Mas caiu Ele vai ter que voltar sozinho Tá vindo cada vez mais pro lado Eu me doei a coluna Eu não quero que aquele cara caísse lá Rapaz, essa missão aqui Ela não é muito fácil de fazer, não Mas estamos fazendo com o gato Olha o marretão, né Estamos fazendo com o gasto zero de coisa Gasto zero de munição Aqui que é bacana Nossa, a gente jogava Todo mundo é munição aqui Olha aqui Olha aqui Tinha um vivo ainda Abaixa esse fogo, rapaz Não sei, não era pra mim quebrar aqui, cara Tinha que ter um outro lugar pra mim ir, sabe? Não era pra mim quebrar isso aqui, sabe? Eu não queria quebrar nem uma tabunha Mas aqui eu tive que quebrar Sei lá Aqui também se não quebrar não entra O zumbi aqui, ele tá lá fora, cara 10 gordura, que lixo Aqui vem muito Tinha de conspiracy Muito bom De Common me diz Tinha deasy Tinhando Tinhando vocês viram aquele arranhão que eu peguei no joelho lá, tá até agora me incomodando ali né esse é um camisinho que eles fazem aqui, ó eu vi de fazenda, eu vou fazer também né aqui dá pra... ah, era pra mim ter vindo por fora, eu errei o caminho ali, viu por isso que eu tive que quebrar aquele troço eu não quero que eu soube e pegava vocês com a marreta né que era esse caminho aqui, ó, que eu fiz errado, ele vai ficar um burro aqui fora, ó ah, aqui que era pra mim ter saído aqui, ó, gente, era pra mim ter saído aqui, ó eu não vi essa janela, ó, que daí não precisa quebrar os espinhos nem nada ali, né, você vai passar de lá pra cá e vai pegar por essa janela aqui eu fiz errado, daí vai entrar por essa de cá, ó aí vai chegar aqui e vai subir lá pra cima porque um ambiente desse tamanho aqui, ti se você não fizer ele certinho, fica zumbi pra trás, tá eu vou te jogar a coisa fora, tô ficando pesado bateu duas vezes, cara eu fiquei espunado, opa, o que é isso? morre logo vamos tomar isso aqui vamos tomar um kitão desse, né eu vou ter que dar uma arrumada nas coisas aqui e jogar as porcaria fora, gente vamos ver isso aqui eu não quero mais a chave eu também não quero mais o que ele é que dropa é no D, né isso aqui eu tenho milhares, vem cá milhares pedi um negocinho ali pra pegar tesouros, gente, sabe milhares mesmo, sabe eu pedi também é, eu pedi pegar no capacete aí pra vender, né tô com essas escadas, essa tinta amarela uma mola, três partes mecânicas, né esses outros aqui eu acabo juntando, sabe esse aqui eu tenho mais, muito essa aqui leve um também, não adianta uma bolsa de sangue até que me serve, né essa aqui e essa R25 aqui, gente a gente já testou ela, ah, aqui já testou, sim o tiro é bacana, hein bom, isso aqui não adianta vocês viram o tamanho que é isso? o tamanho que é esses corpos aqui, gente olha aqui fica gigante o troço quando tu joga no chão tá, eu não quero, eu não quero essa arma eu não vou usar, isso aqui não adianta botar aqui que eu não vou usar, não adianta nada, 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 nada nada, nada, nada tá, só os cinco e seis eu vou vender temos um víscu lá embaixo, né ah, eu acho que eu passei por a minha ah, não, é nesse andar aqui minha bolsa vem, tio ah, tá não faz pegadinha a pegadinha do malandro eu tô com, eu tô descadeirado, velho e isso te levanta a Regina? Mas que bosta. Fica aumentando esse desocupado, tem que ser um cara que apanhou só no forex, eu preciso de um negócio de comida, daquelas pírolas né. Opa! Os corredores aqui, os lugares são imensamente grandes, você não me engana por aqui, mas sempre dá rolo agora aqui. Aqui nessa sala sempre dá rolo. Ah, aqui tem uma janela, é para aqui que sai, quando tiver um lugar aberto, só pega e sai. Vai até bater de novo, é? Bicho desgranado para acertar ele. A gente demorou mais muito, muito tempo mesmo para achar esses caminhos aqui viu. E aí? Por que os dois estavam torrando aí dentro? Olha os cortes que eles tem! Ah, é pedaço de roupa Achei que era uns cortes na perna Agora que fui ver É um pedaço de roupa Doze minutos daquele coisa ali Não pode Não tem mais nada pra mim tomar aqui Não adianta, né? Não Isso aqui também não resolve? Não Não Tomou uma água agora, né? Olha o quanto demora pra fazer essa missão, gente Isso que a gente não tá parando Pra quebrar a cadeira, pra fazer isso, pra fazer aquilo Tem uma pílula pra mim aqui, tio Preciso de uma pílula pra descadeiramento Achei que era um ácido isso, assim Não tem mais nada pra fazer isso, tá? Não tem mais nada pra fazer isso, tá? Deite, me levanto, me levanto e deito. Pegamos uma Sniper de novo. Essa Sniper aqui é boa. 92, hein? Tem que botar a lente nela, não tem? Bom, não dá para reclamar das armas que vem no jogo, né? A gente vem bastante arma aqui. É 2,3 minutos do quê? De bucho cheio? Que bucho é esse? Que bucho é esse? É buchinho cheio aquilo ali. O que ele fala assim, buchinho cheio, né? Ah, geração de estamina mais 15%. Gera aquele bucho feio ali. Ah, eu esqueci de pegar a minha coisa, cara. Eu esqueci de pegar a minha bolsa, gente. Que droga, está para lá. Tem que ir ali, dá uma olhada. Tem que estar aqui a minha bolsa. Ó, está lá mesmo. Vim direitinho, hein? Já pensou? Depois, lá de cima. Não saber onde é que ela está. Tem que descer pelas alturas. Ia dar ruim, hein? Tem que cair duas, três vezes, cara. Também, essas escadinhas aqui ficaram mal feitas, mal feitas. O cara quase não cabe nelas. Tá, vamos ver. Agora nós estamos aqui. A gente passou nesse cofre. Subiu aqui, né? Pegou para a esquerda. Foi embora. Passou nessa portinha. Entrou nesse bagaço aqui. Tem dois livros aqui. Pega de novo esse troço. Quando eu assisti para a esquerda e para a direita. Ah, viu? Caramba. Pera aí, meu amigo. Olha aqui, dá onde que a senhora estava. Agora você vai ir por fora aqui, acho, né? Aí tem uma outra janela. Entramos aqui, pelo lado de cá, dos espinhos. Passamos por essa porta. Vamos por esse corredor. Subimos à direita. Passamos no... Aqui chove zumbi. O que veio, rapaz? Não fura a fila, cara. Vamos fazer fila para eu bater aí. Estou morrendo e não estava vendo, né? Ai, ai. M4 é aquela gostosinha. Não é fácil isso, gente. Tem lugar para todo mundo. Por que vocês estão furando a fila? Vai ter que descer o cacete em vocês nesse cantinho feio aqui. Olha que eu estou veloz de novo. Tem hora que eu fico mais veloz. Dá para passar aqui por dentro. Eu nunca venho aqui, ó. Eu gosto de vir aqui por fora, que é mais seguro, sabe? Fica melhor para tu matar os zumbis. Esses idos são a prova de bala, tá? Mas dá para ir ali por dentro também. E aí? 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 Gente, eu estou aqui, ó. Não me olha. Descem aqui para apanhar, gente. Um já está todo desgualetado aqui, hein? Não me faça subir aí, rapaz. Ali em cima tem um bootzinho aqui nesse buraco, né? Uma caixinha de nada, quase nem vale a pena. Ah, tá. Aqui, ó. Não falei mágoa ou é malata. Às vezes tem coisa que não vale a pena. A gente faz só para dizer que tem, né? Não, tá brabo com o Kent, né? E lá do fundo, dando tapinha, aqui sempre tem um bumbi bastante. Meio preso na escada ali. Olha a quantidade, né? Bom, os ossos que estão para não precisar ficar tomando toda hora, né? Quando tem usa, se não tem aqui é ruim, né? É que no começo, assim, eu só uso os penkiller e a bandagem. Dificilmente uso, se que estão usando, assim, para poder andar mais livre um pouco, né? Olha o tamanho da engronha, gente. Tem um aqui dentro deitado, ó. Morreu deitado. O lugar mais perigoso é esse aqui, ó, gente, tá? A gente pode usar as granadas, mas eu não gostaria. Ele queria fazer tudo na categoria, certo? Quase que eu caí. Sobe, animal. Ah, é. Não quero colocar ela para baixo. Não caia, senhor. Não, 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 não façam isso. Vem para cá, sua torta. Não vai cair. Agora tu pode cair. Já que eles lá embaixo eu vou ter que procurar eles para onde é que eles estão para poder matar, né, agora. Espero que eles achem o caminho para chegar até aqui. Agora sobe pela escada, né? E agora nós estamos aqui na parte endemonhada mesmo, que é onde eu apanhei aquela hora. Ah, não. Vou dar um tiro no que eles voam lá. E agora eu vou fazer um tiro no que eles conseguem. O que ele vai fazer? Vai! 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 Agora o certo seria vir aqui, nesse lugar aqui, sair por essa janela, olha o estilo que eu dei, ó, chamou a brincadeira, ó, não chamou, mas que reina o que, velho, não conheço a tal de reina, vim aqui, né, e pular lá, ó, eu nunca consigo fazer isso aqui, mesmo tanto que o parkour level 2 eu não consigo fazer, é chato fazer sem botar o bloquinho, não sei se quebrou o troço, ó, tá vendo que eu nunca consigo, ok, agora consegui, clear areas ainda, ficou zumbi em algum lugar, hein, agora vamos pegar novamente o loot bom, viu que é um pouco demorado que é, gente, e agora temos que descobrir onde está o troço lá no trade ainda para poder entregar, né, errado, 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 agora pegou uma sniper difícil, eu acho aqui, cada pouco, cada pouco tem que olhar o troço, vai carregar ou não, tio, é essa sniper mesmo, essa o dano dela deve ser mais de 100, 75 que bosta, tá, deixa eu me livrar de um streco aqui, bom, pelo menos agora está marcado onde é que estaria aqui, esses zumbis para cá, ó, vamos descer, tem também aqui, né, eu sempre pego, né, é que o vídeo já está ficando longuinho para caramba, que seria um desperdício deixar essas caixas aqui, né, aqui, aqui teria uma caixa aqui, vamos tirar essa sniper da mão, aqui teria outra caixa aqui em cima, e se eu não me engano, aquele dia segundo, não sei quem é que falou para mim, teria uma caixa aqui fora também, e eu nunca tinha visto essa caixa aqui, uma pessoa me mostrou, esse dia eu acho que foi o Adriano, não sei quem que me mostrou, tinha uma caixa, ó, e tem uma escada mesmo aqui, ó, lembrei, ó, é essa caixa que eu nunca peguei, gente, ó, pegou uma luva, level 6, né, era para ter terminado tudo, né, mas já estamos com a perna quebrada, cansado, né, agora nós vamos pular lá embaixo, eu não vou nem fazer a escada, tá, uma queda de nada, uma queda de 50 andares aqui, peraí, Eu estralei meu osso ali com isso aí né, não dá para usar, estou contaminado de novo né, Cadê o mexo comprimido aqui, muito mais se ele está ocupando um lugar, vou consertar esse troço, e ela vai me ter vindo aqui né, aqui ó, é que não tem como vir antes ó, essa parte aqui é trancada, você só desce lá por cima ó, agora estou com todas as coisas do mundo, teria que quebrar aqui para entrar aqui ó, Tá, vamos achar esse bicho agora para matar, olha aqui gente, mas que batia, Vamos ver o que que ela dá, eu nunca matei uma vaca, ó ela dá essa carne boa aqui ó, Ok, vamos achar esses bichos que estão faltando, Vem um caminhando lá, ah um rubu que está lá fora né, eu acho, Tá muito bem, e agora tem um zumbi lá em cima que deve ter caído, vou atrás dele, Tá me procurando, não criei áreas ainda tio, Fica aí seu petinho, Tem um ponto para cima aqui que eu não matei, Ave Maria, não passamos em todos os lugares né, Vamos indo, agora estou com a perna doendo ainda né, Vamos lá, tem um maluco aqui, não, não faz isso chefão, Ah um deu, vou a 50 metros para cá, para baixo, Vou dar uma olhada para que ficou esse aqui agora, E isso que a gente passou, é que uns zumbis caem né, Aí eles começam a andar para cá e para lá, tu não acha nunca o bicho né, Foi aqui nessa sala que eu perdi um, Foi nessa sala que a gente passou, logo no começo o Retorno to Trade, Aqui a gente entrou pela janela, e eu entrei e peguei a esquerda aqui ó, Né, Passei na, eu passei na, qual é a janela que eu entrei, aqui ó, Ah sei lá, eu entrei em uma janela aqui e peguei a esquerda, não devia ter pegado, Tá, vamos sair lá fora, e vamos embora né, Retorno to Trade, 2.7 km, vambora, Vocês viram gente que foi, essa vaca está me tentando tirar um bife dela, 20 horas, temos que ir embora, Ah, vai dar tempo, vai sim, 2.7 km, hein, Foi o dia inteiro para fazer essa missão cara, o dia inteiro, Nós começamos 5, 6 horas da manhã, E isso que a gente foi tocadinho hein, Rapaz, olha o horário que eu estou chegando, vai dar tempo, Tomara que dê tempo hein, 33, Mas agora é retão assim, Vai dar só tempo de pegar o troço aí fora, Só falta cair dentro de um buraco né, Querendo cortar caminho, 36, não, vai dar tempo sim acho, Se não der tempo vai ser cruel né, Vocês vão ficar sem ver o que vai ser o prêmio da T-5, O que vocês acham que vai vir, uma Alger? Uma M60, Essa aqui é coisa boa né, Ah, para uma missão dessa tem que vir um trem bom gente, O louco o dia inteiro para fazer ela, Claro que você tem experiência, Matar o zumbi, limpar o troço, Mas é uma baita de uma missão do trader né cara, Quarenta e três, vamos rapaz, Aqui tem um buraco, é nesse aqui que eu vou cair, Até a moto está lenta, Quarenta e cinco, Aê tio, Sai da mão, Deixa aberto, Eu acho que ele fecha as portas sozinho, Quarenta e oito, Para subir pesado né, Atangiflu, Aê tio, Arrasta vai logo, Mas como? Não, Que que houve? Não, Mas não deu dez horas ainda tio, Para com essa cachaça meu, Para com essa cachaça meu, Ah não, Tá bugado o horário tio, Olha lá em cima, 21h56, Ah, Vou esperar amanhã cedo aqui, Para nós ver o que que é, Vou ter que entregar, Bom, Eu vou para cá descargar esses troços, E volto aqui para entregar a missão, Não deu certo para entregar tio, Vamos lá, Que se não fica até feio né, Não consegui entregar a missão, Não deu para entregar gente, Para ver como é demorado aquele lugar lá, É, É, Nó, 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 Ah, mas dá trinta e três mil de experiência, Isso que é importante ó, Trinta e três mil gente, É bastante, É, Dá mil e pouco de zumbi né, Vinte zumbi para matar, Sei lá cara, Esse livro aqui, Brás, Acha mais Brás, Uma bosta, Bandagem, Nossa, Que lixo de prêmio cara, Cara, fiquei decepcionado com o senhor, E cinco mil e quinhentos e vinte duque, Bom, então tá aí, Realmente foi uma porcaria o presente né, Tinha que ter feito outra coisa, Que tinha que ter dado né cara, Tem uma senhora aqui fora fazendo barulho, Bom, então vamos terminar isso aqui de uma vez né, Muito bem gente, Esse aqui foi um vídeozinho ó, De seven days to dive, A gente fazendo uma missão tier 5, Demoradíssima, A gente vai fazer mais uma hein, Acho que tem um outro prédio que tem ali, Vou fazer duas tier 5, Vocês viram que dá pra fazer com, Com uma retão de boa né, Obrigado aí gente, Por estarem acompanhando a série, Esqueça só o seu joinha hein, Na descrição do vídeo tem o link da playlist, Até mais, valeu, tchau